E o camisote Shimaev, que hoje em dia é naturalizado sueto, mas a gente sabe que é da Chechênia, que também fez o líder em Gliang, duríssimo chinês, pareceu um faixa branca, levantou de bambalalão e jogou na frente do Dana, impressionante né Carlos? Falando ainda, abusado ele deu o gol, foi segurando e falando com o Dana, ainda falando com o Dana, muita confiança né, Shimaev é uma pedrinha né, Alonso, cara, o cara é diferente, o cara tem personalidade, o cara tem qualidade técnica, o cara forte fisicamente, é um lutador diferenciado, é um cara que a gente tem que ficar de olho nele sim, o Gliang é duro, o chinesinho tem mão dura, já teve boas vitórias na sua trajetória dentro da organização, cara, ele tirou pra nada, como você bem colocou, parecia um iniciante pegando um cara já com muita tarimba né, realmente não deu espaço né, foi muito dominante em positivo e uma vitória assim impressionante, Shimaev é um cara que a gente tem que ficar muito de olho, porque não é hype não, o cara é real, o cara é de verdade. É verdade, cara, e eu te pergunto, Carlão, como é que você veria uma luta, vamos jogar ele logo lá pra frente? Eu fiz essa pergunta logo no Depois do Bongo com o nosso Thiago Marreta, e a resposta dele foi a seguinte, cara, eu quero ver, a gente já viu o que ele faz com strikers, né, ele pega os strikers em bola, derruba com facilidade, eu quero ver ele com grandes wrestlers, aí o Marreta colocou o Colby, o Usman e o Durinho, né, que ele gostaria de ver um teste pro Shimaev seria contra Grapper, contra strikers ele já mostrou o que ele é capaz, o que você acha? Cara, ele botou três grandes nomes, o Shimaev, ele tem potencial pra ganhar os três, o Usman, o Durinho são mais completos, o Colby é muito bom, é muito duro, a gente sabe disso, mas eu não sei se fisicamente o Colby vai aturar a pressão do Shimaev, apesar do Colby se mostrar um cara de grande coração, o pessoal tem um pouco de sisma do Colby e Colby, mas o bicho é bom, o bicho é bom, vamos ver o que ele vai apresentar agora diante do Usman nessa segunda oportunidade, treinando lá na MMA Masters, ver se ele evoluiu nas técnicas, ele corrigiu os erros dele, vamos ver diante do Usman, o Usman é um cara que tá na frente do grupo, tá inegável, o Usman tá na frente, o Durinho e o Colby tão ali do lado a lado, eu acho o Durinho mais completo do que o Colby, o Durinho tem um jiu-jitsu de altíssimo nível, melhorou muito na parte em pé, tem quedas, melhorou também no wrestling, o Durinho é um cara muito completo, mas se você olhar o Shimaev, é óbvio que há uma dúvida, uma incógnita em relação a ele, esses três grandes nomes colocados com muita maestria, mas ele tem potencial pra vencer os três, ele tem potencial, não tô falando que ele vá vencer, hoje em dia eu não acho, eu acho que o Usman tá na frente de todo mundo, o Usman por tudo que ele mostrou, que ele tem mostrado, o grau evolutivo dele, porque uma coisa o cara ser campeão, outra coisa o cara se manter campeão, evoluindo, trazendo novas ferramentas no jogo, você vê que o Usman tá trazendo novas ferramentas, ele tá buscando uma evolução, ele tá buscando melhorar como atleta, isso é importantíssimo na mentalidade do campeão, não é ficar na zona de conforto, pelo contrário, ele sabe que tem um alvo nas costas, então ele procura o tempo todo tá na frente dos seus adversários, o Usman é o número um da divisão, eu acho que ele tá acima um pouquinho da galera, mas o Shimaev é um cara que vem atrás ali, ó, realmente pra entrar no bolo, pra trazer um caos pra essa divisão, cara, eu acho sim, eu vejo um cara, é um montador real, de grande qualidade, e eu realmente quero ver, ele contra um Colfton, ele contra um Durinho, seria muito interessante, seria uma luta muito dura, e muito bacana de se assistir, são lutadores de acima da média, e tem que se enfrentar, vamos ver qual vai ser a próxima decisão aí do Dana White, em relação ao futuro do Shimaev, pra onde que ele vai, se ele vai pular casas, ou se ele vai ter que construir passo a passo a sua chegada ao cinturão.